Bom, ano passado quando você veio aqui, tinha uma grande expectativa para que você pudesse vestir a camisa do Flamengo, era muito especulado no Flamengo. Dá para algum time brasileiro sonhar com o Marinho nessa temporada ou uma transferência muito difícil, Marinho? Ah, é uma transferência um pouco difícil, né? Porque tem que ir lá na China ainda e o meu time lá não me libera por empréstimo, né? Então, estar aí é uma dificuldade também. Mas só no caso de investir, comprar o Marinho, acho que essa é a única forma de eu voltar ao Brasil. Você pensa em voltar ao Brasil num tempo determinado? Como é que tem sido essa experiência lá na China? Ah, tem sido legal, né? Falo que nos primeiros meses nem tanto, nos primeiros seis meses, mas depois eu acostumei legal e daí as coisas começaram a andar mais. Então, tipo assim, eu me apresento agora dia 3 no meu time lá na China, mas se tiver uma proposta para voltar ao Brasil, eu não tenho tempo determinado, tipo assim, ah, eu tenho que ficar tantos anos lá. Eu tô lá, vou cumprir meu contrato, mas se tiver uma proposta para voltar ao Brasil e for uma proposta que me agrade, por que não, né?